Não tenho inveja do seu apartamento Cheio de aborrecimento De vizinhos e crinqueiros A churrasqueira é ligada na tomada Carne e aça sem braço O som é baixo o tempo inteiro Aqui na roça o sol nós botas é pra torar Sem ninguém pra incomodar Os vizinhos é só sosseiro Solta foguete pra avisar a galera Carro vem de todo lado Tá na hora do piseiro Não vendo não, não vendo não Meu sítio no pé da serra Nem se tudo era um milhão Não vendo não, não vendo não Meu sítio no pé da serra Tudo que plantar é bom Não vendo não, não vendo não Meu sítio no pé da serra Nem se tudo era um milhão Não vendo não, não vendo não Meu sítio no pé da serra Tudo que plantar é bom Não tenho inveja do seu apartamento Cheio de aborrecimentos e vizinhos e crinqueiros A churrasqueira é ligada na tomada A carninha só sem braço, o som é baixo o tempo inteiro Aqui na roça o som nós volta é pra adorar Sem ninguém pra incomodar, os vizinhos é só sossego Solta foguete pra avisar a galera Carro vende todo lado, tá na hora do fizer Não vendo não, não vendo não Meu sítio do pé na serra, nem se tudo era um milhão Não vendo não, não vendo não Meu sítio do pé na serra, tudo que plantar é bom Não vendo não, não vendo não Meu sítio do pé na serra, nem se tudo era um milhão Não vendo não, não vendo não Meu sítio do pé na serra, tudo que plantar é bom Música